Construí meu lar, panela e fogão a carvão Não deixei faltar, arroz e feijão pro meu batalhão Construí meu lar, panela e fogão a carvão Não deixei faltar, arroz e feijão pro meu batalhão Sete camas de solteiro, uma cama de casal E na luz do candeeiro, meu São Jorge Padroeiro Protegendo o pessoal Construí meu lar, panela e fogão a carvão Não deixei faltar, arroz e feijão pro meu batalhão Construí meu lar, panela e fogão a carvão Não deixei faltar, arroz e feijão pro meu batalhão Sete camas de solteiro, uma cama de casal E na luz do candeeiro, meu São Jorge Padroeiro Protegendo o pessoal Protegendo o pessoal Protegendo o pessoal Protegendo o pessoal